Bom, vou falar um pouquinho sobre fazer academia, muita gente que não faz academia porque fala que não gosta, porque fala que é chato, é repetitivo Se a gente for fazer academia só por gostar ou desgostar, sem mirar nos objetivos, a gente não faz, porque quando a gente faz só o que gosta, a gente está Eu lembrei do Marcos Strider, que é um psicólogo que tem uma comunicação muito massa, ele fala sobre os arquétipos E ele fala que quando a gente está fazendo o que a gente gosta, comer doce, a gente gosta de comer doce, mas é uma estação da infância Que a gente está parado lá, preso naquilo A estação do adulto, ela é amarga, para você conseguir as coisas você tem que enfrentar a amargura, muitas das vezes Inclusive no exercício físico, por exemplo, quando você começa a academia, é difícil, é maçante Mas pelo resultado que você tem na sua autoestima, na sua saúde, na sua disposição, no seu foco, até mesmo na sua inteligência Inclusive na área sexual também Então é totalmente necessário a gente não se prender a isso, vou fazer o que eu gosto Será que o que você gosta é o que vai ser bom para você? Comer doce? Quem não gosta de comer doce? Mas inclusive quando a gente faz o que não gosta, chega um momento que a gente nem sente falta De comer doce demais, que acaba trazendo prejuízo Engordar, prejuízo para a saúde Então é isso, pensa mais sobre fazer o que você precisa fazer Que é a estação do herói, que é o arquétipo do herói Que o Strider fala muito Que é o dever me chama, aquela frase famosa E pensa aí em conhecer melhor o arquétipo do herói E colocar ele em prática Meter as caras, pôr a cara para bater e foda-se Sabe, igual eu estou fazendo aqui agora, gravando um vídeo É difícil gravar um vídeo? É! Dá ansiedade? Dá! Mas eu vou gravar esse vídeo e pronto Foda-se! E aí não importa com quem vão pensar Ou deixar de pensar e me julgar, não Então é isso E faça exercício físico E não fique esperando motivação Ou a hora que você vai gostar de fazer atividade física, não Conforme você for avançando na atividade física Você vai começar a gostar E ver os resultados, né? Então É uma técnica também muito poderosa Daquele livro O Poder do Hábito Que eu estou lendo Fala assim que Quando você cria um anseio Pela recompensa Você fortalece o seu hábito, né? Então Um segredo aí para você manter uma constância de exercício físico É criar um anseio, né? Como que você pode fazer isso? Criar Na sua mente Começar a pensar e imaginar E sentir, né? A recompensa que vai vir depois do exercício Falou Um abraço